Música 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 Pessoal, Sancercals e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui Para mais um vídeo de Minecraft Exploradores É verdade pessoal Exploradores Exploradores Eu hoje sou o Steve do Exploradores 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 Exploradores! Yeah! 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 Olá! Eu sou um retardado que faz sempre músicas no início dos vídeos. Tudo bem? Sou o Steve Casio. Olá! Hahaha! Bom pessoal! Estamos então aqui de volta para mais um episódio de Minecraft! Exploradores! Explorador... Tá cheio! Pessoal, o que é que nós vamos fazer no episódio de hoje? No episódio de hoje nós vamos arranjar os materiais para podermos fazer o portal. Não vamos provavelmente fazê-lo hoje porque eu quero deixar tudo organizadinho. Organizadinho! Era isso que eu queria falar. Mas... Não sei! É que estou a pensar pessoal, eu não faço ideia. Será que eu faço já o portal ou não? Não! Eu não sei! Eu vou já arranjar os materiais, né? Porque pronto! Temos que arranjar já os materiais. Espera aí! Calma! Vamos lá então lá para baixo agora. Wow! Wow! Isso está gigante já! What? Que coisa estranha! Ok! Pronto! Está-se bem! Já está uma modificação aí embaixo graças ao keybox! Caralças! Espera aí! Vamos pô-la ali! Ah... Não! Ali não vale a pena! Ali não vale a pena! Vamos pô-la! O problema é que a porcaria das árvores estão a trancar o caminho, meu! Bosta! Vamos lá para ali! Então pronto! Vai! Vamos ver! Pronto! Assim está melhor! Assim está melhor! Vamos lá! Vai para aqui! Mano! Mano! Isso está dando umas travadas! Não estou a gostar! Ok! Pronto! Estamos aqui embaixo já! Tudo bonito! E agora o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ter que ir buscar areia, pessoal! Caraças! Estas árvores estão bem chatas, mano! Ele podia tirar as folhas das árvores! Se ele tirasse as folhas das árvores era melhor, meu! Tá! Nós precisamos de vir buscar areia aqui embaixo, mano! Ainda bem que nós temos uma pá! Que nos vai ser útil para caraças! Para nós podermos minerar areia! Que eu acho que nós podemos encontrar areia para este lado! Talvez! Não? Olá! Olá! Areia! Areia! Filha da Mãe não aparece, mano! O que é isso? Espera! Velociraptor! Que louco! Ok! Espera aí! Calma! Vamos para aqui agora! Para aqui! Para aqui! Para aqui! Para aqui! Para aqui! Depois de explorarmos o Atum, pessoal! Vamos partir para as dimensões do Orspawn! Para começarmos a trabalhar na nossa Big Burtons! E Big Burtons! E essas coisas todas! Estão percebendo? É! É verdade! Além disso, vamos ficar a fazer a nossa casa também! Ao mesmo tempo, né? Óbvio! Bom, vamos lá ver se eu encontro a porcaria de uma areia aqui neste mundo, né? Porque está complicada a situação! Eu não estou a ver areia nenhuma neste mundo! Parece que foi limpada completamente da face da terra! Areia! Deixa eu ver o que é isto! Basilisco! Uou! Espera aí! Espera aí! Basilisco eu vou levar! Icaraças! 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 O server está lagado, pessoal! Meu Deus! O server está lagado, pessoal! Pelo menos só a partir os blocos, na verdade! É mais do que tudo a partir os blocos! Porque o resto está tudo bem! Não percebi ainda porque é que está lagado! Está estranho! É estranho que esteja lagado! Sinceramente! Mano! Dá-me o bloco, por favor! Olá! Podes me dar o bloco? Obrigado! Está meio lagado! Mas podem ver, por exemplo, o... A nós pegarmos do chão e não sei o quê! Pega bem mais rápido! Não está tão lagado como partir os blocos! Mas, mesmo assim, eu vou dar então aqui um restart ao server! E eu já volto, pessoal! Ok, pessoal! Já reiniciei então aqui o servidor! O servidor! E vamos lá então começar aqui a minerar a nossa areia! Porque, pronto! Pelo menos aqui nós temos areia! Vamos lá! Minerareia! E mesmo assim está lagado! Mesmo assim está lagado! Sabem porque é que é isto, pessoal? Isto aconteceu ao longo do tempo! Isto acontece por causa das árvores gigantes que já foram plantadas! Isto acontece também por causa desse tipo de coisas, mais do que tudo! Porque isso dá um peso ao mapa! Se vocês forem... Se eu for para o Nether, na verdade, não vai acontecer nenhum tipo de lag! Vai acontecer aquilo que sempre acontecia! Lembram-se que eu vos mostrei! Se eu estou no Nether, não lago! Mas se eu acabo por vir para este mundo, eu vou lagar para caraças! Aliás, se eu for para outra dimensão, etc... Não vou lagar! O que está lagado é este mundo! Vão perceber? Então não dá para fazer muita coisa! Tipo... Não vai dar para melhorar muito o lag daqui! Ainda bem que eu vou morar numa dimensão! O problema é que ao morar numa dimensão, eu não consigo teleportar-me para outras dimensões através de dimensões! Então, meio chato! Só o Urspawn é que deixa! Tipo, por exemplo, se nós estamos na dimensão da formiga castanha, da formiga marrom... Nós podemos ir para a dimensão da formiga, sei lá, vermelha! Tipo, só nós encontramos uma formiga dessas e teleportarmos para lá! Tipo, é fácil, estão a ver? Mas, tipo, é só entre as formigas que funciona! No Nether não funciona! Se funcionasse... Ia ser tão GG, mano! Ia ser tão GG! Que vocês nem fazem ideia, mano! Juro! Ia ser muito GG! E eu gostava que desse! Sinceramente! Mas... Eu acho que não me dá! Nós podemos experimentar! Nós podemos experimentar! Isso é verdade! Sem dúvida alguma, nós podemos testar... A ver se a... Se o teleporte através do Nether funciona para outro portal! Se funcionar, seria muito louco! Dried apple cow... Apple cow... Spawn egg! Não queria esta! Queria mais a de maçã dourada, né? A de maçã dourada era louca! A de maçã dourada ou enchanted maçã dourada! Também era muito louco! Está aqui bastante areia! Pessoal! Parece que agora no 1.7.10 O... O formato de fazer o portal foi modificado! Estão a ver? O formato de fazer o portal modificou! Então, tipo... O que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu! Meu Deus! O que é que eu vou fazer? Eu vou testar esse novo formato! Eu não tenho a certeza se mudou ou não! Mas mesmo assim, eu vou testar a ver se mudou mesmo! E se mudou mesmo, vai ser muito fixe, meu! Vai ser muito fixe! Porque vamos estar a fazer um novo portal! Para uma dimensão que nós já fomos! Mas se o portal mudou, é porque algumas coisas também na dimensão mudaram! Isso é bom! Isso é bom! Eu estou a minerar assim porque eu não quero que entre água para nenhum lado! Peraí! Caraças, mano! Meu Deus do céu! Eu estou a minerar, mas parece que eu não estou a partir os blocos, meu! Pelo amor de Deus, mano! Vai logo, mano! Vai logo, animal! Vai logo, animal! Vai logo, animal! Vai! Assim! Isso! Isso! Pronto! Está a partir! Agora está a partir! Agora está a partir! Olha! E não está a lagar agora! Agora lembrou-se de não lagar! Agora lembrou-se de não lagar! Pronto! Pronto! Já está fixe, está fixe, está fixe, está fixe! Pegamos a esquina dos blocos! Pronto! Deixa-me ver! Vou tirar aqui e vou colocar aqui uma cobblestone, né? Eu devia colocar cobblestone, mas tudo bem! Vou colocar netherrack! Exatamente! Exatamente! Pronto! Ok! Vamos lá então! Saí daqui! Pronto! Está feito! Deixa-me só ver aqui uma coisa! Eu vou precisar agora de fazer bastante sandstone! Porque são bastante sandstone que nós vamos precisar! Então 3 sandstone e aqui vai dar mais 16! Eu acho que isto dá! Eu não tenho a certeza! Eu vou testar! Ok! Está ali um proco! Um proco! Proco! Pessoal! Fala em procos! Se eu tiver porcos no nether e eles não pegarem fogo, obviamente! Se calhar eu consigo teleportar para... Teleportar não! Se calhar eu consigo ter uma criação de porcos no nether pessoal! Tipo! E não só de porcos! Também de vacas! Mano! E ter as nossas coisinhas de formigas também! Ter as nossas coisinhas de formigas pessoal! Para podermos fazer encar... Mano! Vai ser muito louco! Ih caraças! Tenho bué! Ih caraças! Estou com bué! Peraí! 25! Perfeito mano! Olha e sobrou um peco e tal! Para podermos fazer vidro! Uou! Uou! Ok! Esta é de formigas normais! Eu preciso desta! Pronto! Vamos lá então levar esta! Vamos lá levá-la! Porque nós precisamos disto para poder utilizá-la depois né? Peraí! Calma! Para nós podermos utilizá-la depois! E se calhar se eu estiver no Nether! Se calhar funciona! Deixa cá ver! Isto é Antnest! Isto também é Antnest! Ah mano! Não tem Red Antnest! Por aqui! Eu também preciso da Red Antnest! Rainbow Antnest! A Rainbow não é assim tão útil mano! As mais importantes são a Red e a... E a cor normal! Ah não! Não! Nós precisamos ainda de vidro também! Oh my fucking god! Precisamos de Inutermite! Dry Dragon Spawn Egg! Oh! Wow! Wow! Oh! Mobzilla Spawn Egg! Oh my fucking god! Mobzilla Spawn Egg! Vai parte! Porquê que tens de demorar tanto para partir um bloco destes mano? Mobzilla Spawn Egg mano! Oh my fucking god! Vai! Parte! Parte! Isso! Isso! Vai! Pega no bloco! Pega no bloco! Pronto! Exatamente! Era mesmo isto que eu queria! Era mesmo isto! Ah! Agora já partiste né? Filha da mãe! Ah! Agora já partiste! Filha da mãe! Pronto! Já está! Estamos aqui fora! Vamos lá embora! Mas é daqui pessoal! Alossauros! Não quero Alossauros! Deixa-me cá ver outra coisa que haja por aqui! Eu acho que não há mais nada por aqui pessoal! Nem Antnest! Nem nada destas coisas mano! Deixa eu ver! Emperor Scorpion! Oh my god mano! Pessoal! Com o Emperor Scorpion! Com estes gajos todos nós conseguimos vários materiais para podermos então fazer a nossa Big Bertha pessoal! Sim! Nós não precisamos matar o Mobzilla para ter partes da Big Bertha né? Óbvio! Mas... Dried Mushroom! Hello? Dried Mushroom! Spawn Egg! What the fuck! Ok! Pronto! Vamos lá então pessoal! Eu vou precisar agora de ir para casa! Para vos poder mostrar como é que se faz o portal! Eu vou fazê-lo no Nether! Que eu acho bem mais divertido mostrar-vos isso no Nether! Até porque eu quero experimentar se no Nether vai funcionar né? Vamos lá! Vai! Vai Nelito! Vai Nelito! Isso! Pronto! Eu vou fazê-lo tipo mesmo na minha cara do spawn! Tipo no momento em que eu spawno! Estão a ver? Só que eu não vou fazê-lo tipo que funcione! Percebem? Eu não quero fazê-lo com que funcione! Tá? Vamos lá ver! Onde é que está o meu portal? Está aqui! O meu portal está aqui! Pronto! Pronto! Já estamos aqui em casa! Está tudo bem! E o que é que nós vamos fazer? Vamos para o Nether! Pronto! Vamos aqui para o Nether! Vamos teleportar! Porque já estou farto desse lag! E agora vai demorar bué para teleportar né? Não! Não demorou! Pronto! Aqui não vai haver lag pessoal! Aqui não há nenhum tipo de lag! Mano! Estamos no Nether mano! Não tem lag mano! Não tem ninguém no Nether! É impossível ter alguém no Nether! Bom! Eu vou guardar as minhas coisinhas aqui! Já que é o meu único baú! E que saliste! Ficam aqui as coisinhas guardadas! Espera aí! Calma! Guarda tudo! Guarda tudo! Exatamente! Guarda isto! E vou pegar! Não vou deixar o meu dragão aqui sozinho! Eu vou pô-lo já! Espera aí! Vamos pô-lo aqui! Exato! Será que? Será que eu ponho aqui? Vou pôr aqui! Temos aqui o Chorinho! Oi! Temos aqui o Chorinho! Chorinho! Oi! Chorinho! Vocês me disseram que nós temos um... Como é que se chama? Ah... Esqueci! Pronto! Oi! Choro! Oi! Chorinho! 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 Oi! Tudo bem! A sério! Tipo! Fico muito feliz! Tipo! De ter um Chorinho aqui comigo! Nesta dimensão! Eu depois recolho-te, Chorinho! E ponho-te lá no outro lugar! Tá bom, Choro? Tá bom? Tá bom! Eu vou arranjar também comida para ti! Porque tu também mereces uma comidinha! Tá bom, Chorinho? Tá bom! Pronto! Vamos lá então, pessoal! Como é que se faz o Portal? Eu fico empolgado! Boa! Mano! Estou muito empolgado com esta série! Pelo amor de Deus! Tá! Como é que eu faço o Portal? O Portal, supostamente, agora, faz-se desta forma, pessoal! Deixem-me partir aqui estes blocos! Vamos partir estes blocos daqui! Que é para vos poderem mostrar! O Portal faz-se desta seguinte forma, pessoal! Não tenho a certeza, mas eu vi isto na internet! Tipo! Supostamente, agora no 1.7.10, o Portal faz-se assim! 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 E assim! Supostamente o Portal agora faz-se assim! Eu não sei se é dois blocos de altura ou é um bloco de altura! Eu não faço a mais mínima ideia! Deixa-me cá ver se eu ainda tenho a página aberta! É dois blocos de altura, pessoal! Exato! É exatamente como eu fiz! Supostamente! Eu não tenho a certeza! Eu não vou ligá-lo já! Porque eu não quero perder o nosso Scarab! Eu tenho material para o Scarab! É! Assim não está a funcionar! Assim não está a funcionar! Pelo menos aqui no Nether não está a querer funcionar! Então, eu não sei! Provavelmente seja por causa de estarmos mesmo no Nether, né? Óbvio! Mas! Mesmo assim! Eu acho que vai ser muito útil! Porque é só nós teleportarmos para uma parte mesmo do mundo! E que seja tipo uma salinha! Estão a perceber? O que eu vou fazer é o seguinte! Olhem só! Eu spawno aqui! Nem na minha casa! Ya! Mas quando vocês criam um portal no Nether! Ele cria obrigatoriamente um portal em outro lugar no mundo normal! Porque tipo! Vocês estão andando muito! Tipo! Um! Como é que é? Aqui! Aqui o mundo é oito vezes menor que no mundo real! Estão a perceber? Então por exemplo! Se eu criar um portal do Nether aqui! Eu vou já teleportar para outro lugar no mundo! Estão a ver? Eu posso teleportar no céu! Eu posso teleportar debaixo da terra! Eu posso teleportar em vários lugares diferentes! Então o que é que eu pensei fazer? Onde quer que eu teleportar! Eu vou fazer uma salinha! Estão a perceber? E nessa salinha eu vou pôr os meus portais! Os meus portais para todos os lugares! Vai ser nessa salinha! Vai ser muito louco mesmo! Mas isso vai ficar para um próximo episódio! Quando eu já estiver a construir a minha salinha bem construída aqui! O que é que eu vou fazer em off camera? Vou arranjar folhas pessoal! Vou fazer uma shears! Uma tesoura! E vou arranjar folhas! E vou arranjar mais madeira! Para poder trazer aqui para o Nether! Tá bom? Bom pessoal! Espero que vocês tenham gostado deste episódio! Se vocês gostaram deixem o seu like! Favoritem! Comentem! Mais duas vezes então! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima! Fiquem bem! Em breve vamos para o mundo dos faraós! Yeah!